Eu preciso de algo A me mostrar Que tudo isto Valeu a pena Eu preciso de algo A me mostrar Que tudo isto Valeu a pena Que tudo isto Valeu a pena Devia ter Me refestelado Estou bem cansado De tantos ados E do conveniente Implícito No bem Vem que tem E do conveniente Implícito No bem Vem que tem Vem que tem Eu preciso de algo A me mostrar Que tudo isto Valeu a pena Eu preciso de algo A me mostrar Que tudo isto Valeu a pena Que tudo isto Valeu a pena Devia ter Me refestelado Estou bem cansado De tantos ados E do conveniente Implícito No bem Vem que tem E do conveniente Implícito No bem Vem que tem Vem que tem Legenda Adriana Zanotto